Aqui vai pra campo Aqui vai pra campo Aqui vai pra campo Aqui vai pra campo Bom, saindo aqui do Terminal 75 Enquanto nós descemos aqui no Terminal Tietê A gente vem pra cá Aqui nós vamos pegar agora o metrô Aí é só seguir aqui Pegar o metrô Tá tudo escrito através de setas e tudo mais Sanitários aqui, tá vendo? Já tem banheiros aqui, quem quiser Tudo quanto é restaurante, barzinho Se vocês quiserem comer alguma coisa Lá vamos agora em direção ao metrô Tem banheiros aqui no Terminal Tietê E aí E aí E aí E aí E aí escadar rolante nós vamos em direção à estação japaquara, agora vamos ver onde que é vamos seguir o samuel porque ele que vai nos indicar aqui porque ele já veio aqui reto lá samuel, reto para lá, vamos lá, aqui é a estação rodoviária Tietê em São Paulo cheio, todo mundo se movimentando por aqui, cada um indo para os seus lugares guarda volume, só que a gente vai em direção ao metrô agora, vamos lá vem comigo, vem comigo, vamos chegar a japaquara muito grande aqui gente grande a galera que vai visitar o padre Dionísio, olha lá essa turminha, vamos lá, vamos que vamos o metrô japaquara vamos em direção a japaquara vamos seguir viu, metrô santana, tucuruvi e aqui metrô avenida cruzeiro do sul, metrô sé, paraíso japaquara, é por aqui que a gente vai e aí desce aqui vamos lá pegar o metrô para a estação japaquara aqui em São Paulo segue em frente movimenta aqui só que a gente não vai pagar passagem, é tudo idoso, então nós vamos só mostrar a nossa identidade para poder entrar no metrô tem gente vindo dali, a gente vai entrar aqui, mais uma escada rolante aqui agora eu pego a minha identidade aqui então vamos lá não vai, não vamos lá no baquinho, não sai, não vai se não, vou dar para a essa senão Obrigada. Obrigada. Foi. Todo mundo passou. Passou? Passou com a carteira. Agora o mapa aqui. Nós vamos pegar aqui. Portuguesa Tietê. Nós estamos aqui. Agora vamos passar Arménia, Tiradentes, Cruz, São Bento, Cé, Japão, Liberdade, São Joaquim, Ferreiro, Paraíso, Ana Rosa, Vila Mariana, Santa Cruz, Praça da Arca, São Judas. É São Judas que a gente vai descer. Esse já está um pouquinho mais cheio. Pessoal, boa tarde a todos. Para a escada rolante. Está um pouquinho mais cheio de hoje. Está um pouquinho mais cheio de hoje. Vamos nos ver. Vamos lá. Japaquara Destino Japaquara Destino Japaquara Destino Japaquara Rua Panamericana Como nós Estamos indo agora primeiro para o hotel Vamos ver onde é esse hotel Chegamos Enfim a rua Estação São Judas Vamos sair para a esquerda Aqui ó Aliás, estamos na rua principal aqui Saímos ali na estação rodoviária Vamos ver que rua é essa aqui para falar para vocês Aguenta aí Aqui acho que é a rua Fagundes Filho, né? Fagundes Filho O hotel é para cá? Ah, agora abre aqui É a rua Japaquara, a rua do hotel Vamos ver onde é o nosso hotel, ó Mostrar para vocês onde é o hotel Aqui tem uma lojinha boa Veneza Vamos que vamos É só atravessar ali Não sei onde que é ainda não Vamos lá Isso aqui deve ser animado, hein? A noite, hein? Segue um pouco mais Pula Fagundes Filho ainda Nós estamos aqui no quarteirão da estação rodoviária Pegamos o metrô, foi super fácil Vamos seguir mais um pouquinho Vamos ver se é logo depois aí do jornalismo Masaranduba Pertinho Acho que nós chegamos, hein? Chegamos Eba, ó O hotel São Judas Aqui que a gente vai ficar Beleza Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi nele Vamos lá, vamos embora Oi Oi, oi 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 Legenda por Sônia Ruberti